Oi, bom dia. Meu nome é Guilherme Queiroz, eu sou cofundador e CEO da Biosoft, uma empresa de biotecnologia aplicada. Nós desenvolvemos novos materiais, utilizando como matéria-prima resíduos de lavouras. Um dos nossos produtos é um absorvedor natural, que eu vou fazer uma demonstração para vocês agora. Aqui nós temos dois tanques, com água na mesma quantidade, petróleo na mesma quantidade, e estamos colocando dois produtos para fazer a remediação. Um é um polímero sintético, que é um produto largamente utilizado no mundo inteiro para absorção de petróleo, que talvez seja o produto líder de mercado para esse fim. E no tanque da direita, nós vamos usar o nosso produto, o absorvedor natural, que hoje é considerado o produto mais eficiente do mundo, pelo Instituto Cedre da França, para a absorção desta mesma mancha. Repare que simulando o efeito da maré no tanque da esquerda, o óleo se espalha, dificultando o processo de absorção, porque ele se espalha pela superfície, causando um dano ainda maior. E repare que o nosso produto, pela velocidade, pela eficiência com que o produto age, repare que ele imediatamente absorve o petróleo e faz o trabalho, digamos, da remediação com grande velocidade. Explicando um pouquinho o que o nosso produto é. É um biopolímero natural feito a partir de fontes renováveis, é o produto que atualmente é considerado o produto mais eficiente do mundo para absorção de petróleo, é uma tecnologia brasileira que está à disposição para ser utilizado nos acidentes que acontecem aqui. Eu estou gravando esse áudio e esse vídeo para que a gente possa, através dele, ter contato com as pessoas que estão remediando o acidente que acabou de acontecer no Nordeste, com uma mancha de óleo super importante. A gente gostaria de, como uma startup, com humildade, mas também com muita ousadia, a gente gostaria de ajudar nesse momento e, enfim, fazer a diferença na preservação ambiental e na solução de um problema que é muito grave, que está assolando o nosso país. Reparem a diferença entre os dois tanques, dá para perceber como o nosso produto é altamente eficiente. Obrigado, bom dia!